E aí galera beleza aqui vou te falar um ômega real blizz trazendo mais um vídeo para o canal dessa vídeo é um vídeo de um jogo bastante conhecido já né que é o metro redux que traz dois jogos em um só sendo que vamos falar dele aí é o metro 2033 last light então tô com ele aqui a ps4 para ps4 então eu vou botar aqui a lacrado conseguir ele é um bom preço aqui né botaria aqui ó a cara de que vamos abri-lo para poder começar dele já e só lembrando que o ano que vem já já terá um novo né já terá um novo que é o êxodo se não me engano e com certeza terá aqui no canal com certeza pode ficar despreocupado e tu sabe que aqui o que o tio posta na íntegra como por exemplo aqui o daylight né o daylight todo mundo sabe que é uma campanha muito grande para poder fazer um detonado tentei fazer secundárias também mas daria muito pano para manga postei só de algumas campanhas secundárias porque a maioria das campanhas para seja principal as principais ou secundárias a maioria leva mais de uma hora aí fica complicado né mas eu prometo aí que ao longo do tempo postar em alguma coisa ou outra jogarei fazer uma transmissão de uma transmissão de uma secundária também é uma ótima ideia então vamos lá toma aqui maior beneficiado pelo novo motor gráfico é metrô 2033 por ser mais antigo né é de 2010 lançado já no ano de 2010 embora alguém ainda possa ser considerado belo especialmente no pc que eu já conferir também o trabalho foi feito pelos desenvolvedores conseguiu trazer aí um novo nível de qualidade o que deve ajudar a justificar o retorno daqueles que já sabe e já conferiram a versão original assim como eu conferir como eu falei ainda agora aqui faltou pouco de eu tive um problema e isso aqui foi uma alerta do vídeo que eu tô renderizando conforme artefacts não sei se vai sair na tela mas você sair me desculpe beleza e vamos lá além de adotar modelos de personagens com uma qualidade maior de detalhes o game ganha em texturas em alta resolução que permite apreciar a melhor direção de arte da faraway games eu vou aqui para o metrô 2033 também ganhou algumas atualizações em suas mecânicas de jogo adotando um sistema de controles idêntico àquele visto na sequência last light outro ponto que mostra a dedicação dos desenvolvedores é realmente fazer o trabalho de qualidade são as cenas de corte do jogo que agora são reproduzidas exclusivamente em primeira pessoa com direito a diversos momentos interativos então simbora jogar então 0 bala aqui 0 bala 0 bala 0 bala 0 bala 0 bala e vamos com certeza naquela velha dinâmica do canal do tio jogar se é para jogar vamos jogar mas jogar uma platina beleza 0 bala e não está aqui zero zero bala 0 bala 0 bala 0 bala e vamos jogar uma platina beleza forte abraço e tudo de bom sempre valeu fui 0 bala e ore 0 bala e ganou 0 bala 0 bala e hoş 0 bala e00 0 bala e